É muito bom gravar aqui no Empório das Fibras, porque toda semana chega novidade. E tem muita novidade aqui em madeira de reflorestamento, que tá super na moda agora. E hoje eu quero mostrar esse armário. Olha que armário mais lindo. A Cris diz que tem cara de sapateira, que ela olha pra esse armário e ela vê uma sapateira. Mas é lindo, né? Olha, bem decorativo, olha, e são prateleiras assim bem amplas. E ele ainda tem mais uma gaveta, olha. Muito bonito, né? Tem essa mini cristaleira que a gente tá mostrando agora, que eu achei bem interessante. Até pra um café, pra você usar como café, você que tem a sua loja, seu comércio, seu escritório, né? Você coloca água, bandeja, as xícaras. Pra barzinho também, fica muito interessante. É uma peça decorativa e ecologicamente correta. A madeira de reflorestamento é super bem indicada, né? Agora eu quero mostrar uma linha que eu amo de paixão aqui. É essa linha mais retrô, colorida. Tem muito aqui no Empório das Cibras. Olha essa mesa na cor amarela, uma mesa retrô. E eu gostei porque ela tá com essa cadeira também, uma cadeira estilo retrô, né? Uma cadeira de design, inclusive, bem interessante. E ao lado tem a mesa vermelha e você pode, de repente, pedir a cadeira na cor vermelha também. Existe essa possibilidade. Eu amei essa mesa. Tem mais peças, né? Essa mesma linha colorida, né? Umas mesas. Olha que graça! Essa mesa. Você pode usar como criado, como mesa mesmo. Tem na cor branca, tem uma gaveta. Olha, que graça! Amei essa peça! Tem na cor vermelha também. Olha. Depois tem outros formatos nesse estilo de mesa, também no estilo retrô, que você pode usar como criado ou como mesa. E já que a gente tá falando em estilo retrô, aqui no Empório das Fibras tem muitas opções em réplicas, como essa Kombi, por exemplo, que é a Kombi do Gilson, ó, da camiseta do Gilson. Tá bem bonita. Depois tem motos também. Quem gosta, né? Tem gente que coleciona também. Uma boa pedida do Empório das Fibras. Tem muita variedade nessa linha de réplicas. Empório das Fibras, aqui em Piracicaba, na Governador, próximo à Estação da Paulista.